A nova Previdência foi aprovada na Câmara dos Deputados com uma diferença de votos muito boa, 379 votos no primeiro turno, 370 votos no segundo turno. Foi uma grande vitória, uma vitória do Presidente da República, uma vitória do Presidente da Câmara, uma vitória das lideranças parlamentares e já foi enviada para o Senado. E no Senado ela tem que tramitar da mesma forma, primeiro tem que tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, uma vez aprovada a Comissão de Constituição e Justiça vai para o plenário e tem que ser aprovada por 60% dos senadores em votação de dois turnos. A expectativa é que ela deve ser aprovada sem grandes mudanças, quer dizer, o Presidente do Senado já se comprometeu em aprovar a PEC sem nenhuma mudança, de outra forma que não precisa voltar para a Câmara, é uma reforma muito boa, são 930, nossa conta aqui, que são 933 bilhões de reais de poupança em 10 anos. Então realmente é uma reforma que dá sustentabilidade ao teto para o crescimento do gasto público, que é uma condição de solvência para a economia brasileira. Paralelamente, uma coisa que ficou sobrando foi a inclusão de estados e municípios nessa nova Previdência. Então o Senado está se dispondo a fazer uma PEC paralela para incluir os estados e municípios. Aqui existem dois problemas, tá certo? A primeira coisa importante, e é um risco que espero que não aconteça, mas que é um risco certamente, é que nessa PEC paralela os senadores decidam tentar mudar alguma coisa que foi aprovada na PEC que passou na Câmara, tá certo? Já existe, inclusive, um lobby dos magistrados para melhorar a aposentadoria dos suízes, tá certo? Espero que isso não aconteça, mas de qualquer forma é alguma coisa que nós vamos conviver aí nos próximos meses, que é essa tentativa de melhorar a posição de determinados grupos de servidores. A outra coisa importante é que, uma vez, supondo que se aprove a nova Previdência para estados e municípios, essa PEC vai ter que ir para a Câmara e ser aprovada novamente por 60% dos deputados, ou seja, 308 deputados. E aí nós vamos voltar a ter a mesma discussão que tivemos com a PEC que já foi aprovada, que é os governadores do Nordeste vão dar apoio à proposta de emenda constitucional explicitamente ou vão tentar ver a proposta aprovada sem dar apoio explícito, de tal forma que eles saem ganhando porque conseguem fazer a reforma da Previdência nos seus estados sem ter os custos de ter aprovado a reforma da Previdência. Essa discussão vai voltar, quer dizer, se os governadores continuarem nessa estratégia, principalmente os governadores do Nordeste, continuarem nessa estratégia de tentarem ser free riders na proposta da emenda constitucional da nova Previdência com a inclusão de estados e municípios, a minha avaliação é que vai ser muito difícil aprovar novamente na Câmara. Se os governadores do Nordeste saírem dessa posição de free riders e efetivamente apoiarem explicitamente a nova Previdência, a probabilidade de aprovação é muito elevada. Então, nós estamos voltando àquele mesmo problema. Os estados precisam de uma reforma da Previdência. Os estados brasileiros estão falidos, entre outras razões, porque o gasto com Previdência Social é muito elevado. Então, se não tiver uma reforma, cada estado vai ter que fazer a sua reforma, porque senão os estados vão quebrar. E a gente sabe do Rio de Janeiro, vendo o que aconteceu no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, o custo que é para a população, os estados quebrarem, que não conseguem dar serviços públicos de qualidade para a sua população. Muito obrigado.